Amigos telespectadores da Rede Vida A Bíblia é um livro bonito para quem tem fé como nós, como eu, graças a Deus, é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus entra na trama humana, entra na história humana e aceita os percalços da história humana. No nosso caso, daquele povozinho de Israel, que praticamente nunca contou com relação aos grandes do passado. Sempre foram um povo pequeno, maltratado, escravizado, desterrado, praticamente nunca conheceu a sua independência política. Como hoje, o atual Estado de Israel, que não é mais bíblico. Isto já nos ensina. Já nos dá um ensinamento. Bom dia, em primeiro lugar. Bom dia, Padre Fernando. Fique muito à vontade. Eu fico ouvindo e degustando da sua capacidade de síntese, por um lado, e profundidade bíblico-teológica, por outro. Falar de Israel é muito bom. Então, continuando o meu pensamento, Israel sempre foi isto, no concerto dos povos e das nações, já no passado. E isto já ensina a cada um de nós e a todos nós. Deus escolhe quem ele quer. Ele poderia ter escolhido a magnífica civilização egípcia de dois, três mil anos antes de Cristo? Poderia. Por que não escolheu? Ele poderia ter escolhido os gregos que aprofundaram imensamente o pensamento humano através da filosofia? Poderia. Por que não escolheu? Poderia ter escolhido Roma, que era superpotência e capaz de conquistar o Mediterrâneo inteiro, tanto oriental quanto ocidental? Poderia. Por que não fez? Porque Deus é Deus e Deus se diferencia de tudo o que dizemos ou podemos dizer a seu respeito. Isto dito, nós encerramos as nossas transmissões a respeito do livro do Gênesis. E entramos agora no livro do Êxodo. Êxodo é uma palavra grega que significa saída. Até hoje, quem desce no aeroporto de Atenas, de avião, vê lá escrito em grego, êxodos. Isto é, saída. E depois, em inglês também, êxodo. Que tem a ver o livro do Gênesis com o livro do Êxodo? Aparentemente, nada. Porém, antes de falar do livro enquanto tal, que é uma coleção, ou melhor, traz tradições muito tardias. É preciso falar um pouquinho a respeito do que poderia ter acontecido. Eu não sou, e já tive oportunidade de dizer isto, um nilista, que quer acabar com a Bíblia na sua historicidade. Eu não vejo a Bíblia assim e, se um texto não pode ser lido de modo histórico, mesmo assim ele é palavra de Deus. Mesmo assim ele traz uma mensagem para nós. Basta apenas decifrá-la. E para isto, existem aulas, cursos e programas como este aqui. Na pré-história judaica, Criando eles mesmos o seu passado, afirmaram terem sido escravos no Egito. E dirá saídos, não por força própria, mas pela misericórdia de Deus que lhe suscitou o libertador Moisés. O que dizer historicamente disto? Primeiro, as relações, ou melhor, as tradições do Êxodo se concentram mais no reino de Israel. É de lá que parte José, é de lá que parte Jacó para o Egito, não do sul. Com o desterro israelita, eu já disse aqui e volto a repetir, diversos israelitas encontraram abrigo no reino do sul, sob a égide e o governo e o reinado de Ezequias. Devem ter trazido consigo as suas tradições, porque nenhuma tradição chegou a nós diretamente do norte, sem passar pelo crivo do sul. Mas Israel deixou de existir como povo histórico, que era em 722 a.C. Acabou a história de Israel e acabou para sempre. E o nome, Israel? Boa pergunta. Foi recebido pelos judeus, não mais como nome geográfico, mas como nome religioso. Desapareceu o Israel histórico e surgiu o Israel verdadeiro, os judeus. No âmbito religioso. No âmbito religioso. Mas que agora deveriam viver no sul. Sul, estavam no sul. Mas o que aconteceu, ou pode ter acontecido, muito do que nós dizemos aqui é hipotético. Quero afirmar isso também. Nada é verdade 100% do que de tudo aquilo que vimos dizendo aqui. Mas são as hipóteses com as quais trabalha a moderna exegese e a historiografia bíblica também. Criou-se no norte e depois trazido para o sul uma pré-história que dizia que eles eram escravos no Egito e vieram ou vieram ou retornaram à Palestina com a libertação de Deus conduzidos por um homem de Deus chamado Moisés. Isto realmente se deu do ponto de vista histórico? É possível que, como diz a Bíblia, as coisas estejam muito infladas. Seiscentos e cinquenta mil homens capazes de carregar armas, sem contar mulheres e crianças e idosos, isso daria facilmente uma população enorme de uns três milhões de habitantes ou de israelitas. se pode aceitar hoje um conto deste como sendo histórico? Haveria Moisés, teria Moisés a capacidade de conduzir pelo deserto dois milhões ou mais de pessoas? E caberiam no deserto do Sinai Esses milhões de pessoas? Como veem, os textos bíblicos estão inflados, mas inflados a favor dos israelitas e para que se sobressaia em cada momento a mão libertadora de Deus. É isto que se quer transmitir, a imagem de um Deus não filosófico, não distante quanto o Deus grego, mas um Deus perto, um Deus alinhado, um Deus condutor, um Deus ao alcance de mão. E é assim que pensaram o seu passado. Assim este passado foi transmitido ou começou a ser transmitido com números inflados. Repito, para mostrar a grandiosidade do evento e a mão soberana e libertadora de Deus. historicamente não houve nada? Bem, vamos fazer um intervalo e já volto.